Os adolescentes estão na porta da escola quando um deles é empurrado. O menor reage e parte para cima do rapaz com um pedaço de madeira. Os dois entram em luta corporal. É neste momento que um outro adolescente aparece e também desfere várias pauladas. Os dois caem, levantam rapidamente, até que um policial militar chega e a parta briga. Na manhã desta quinta-feira, nós encontramos o pai de um dos adolescentes que aparece batendo na vítima. Ele contou que depois da briga, teve que procurar o filho na delegacia. Meu tio me ligou falando sobre o ocorrido. Aí eu já fiquei preocupado, vi saber como é que ele estava. Aí soube aqui, soube através de uns vídeos também, né? Aí já fui atrás dele lá na delegacia. O filho dele tem apenas 14 anos de idade e afirmou para o pai que entrou na briga para defender o primo. O que ele me falou na serenidade, né? Falou que ele foi ajudar o primo dele, o correto. Porque o primo dele é criança, entendeu? 13 anos, uma irmã antes daquele foi tentar bater no primo dele. Ele com o instinto de, entendeu? Um instinto assim, de uma pessoa que precisa se defender, foi se defender o primo dele. Após o ocorrido, os adolescentes foram apreendidos e levados para a delegacia especializada. Os dois assinaram um termo circunstanciado e foram liberados na presença do responsável. O menor ferido tem 16 anos e na manhã de hoje não foi ao colégio. A polícia militar disse que ele sofreu um corte na cabeça, foi atendido e logo depois liberado do pronto atendimento. Os adolescentes que chegaram a ser detidos estudavam aqui no colégio há três anos. Os dois, e o menor, que sofreu as agressões, eram da mesma sala. Depois do ocorrido, a escola tomou uma decisão e transferiu os adolescentes de 13, 14 anos para uma outra unidade de ensino. Os dois foram transferidos hoje para evitar problemas, entendeu? Evitar tumulto, porque o menino, sei onde ele mora, mas talvez pode vir aqui esperar na porta da escola, ocasionar outra confusão dessa e melhor evitar, né? Por nota, a Polícia Civil informou que os menores assinaram um boletim por ato infracional semelhante ao crime de lesão corporal. Um familiar assumiu o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado.